UltraVendas.com Ninguém vende mais barato! O site com a maior variedade de produtos e os menores preços do Brasil! Pode conferir! Cobrimos qualquer oferta! Quer rapidez? Entregas em até 2 horas para o Rio de Janeiro e postagens em 24 horas para todo o Brasil! Acesse agora e confira! UltraVendas.com Ninguém vende mais barato! Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o vídeo é de lancheira e o mais legal que vai ser um desafio, tá gente? Então, eu e mais algumas meninas que gravam aqui para o YouTube a gente vai fazer hoje a cor na lancheira então cada menina ficou com uma cor a lancheira do Lucas hoje vai ser na cor verde, tá? Então, eu até falei para o Lucas que hoje a comida dele vai ser do Hulk então vai ter receita, vou fazer panqueca verde vou fazer alguns agradinhos para ele tenho certeza que vocês vão amar aí a lancheirinha do Lucas de hoje então, como cada menina ficou com uma cor os canais das meninas, tenho certeza que vocês já conhecem a gente já está fazendo parceria aqui todas juntas então é o canal da Remonteiro o canal da Tati Fuber o canal da Dani Vlogs e o canal da Ana Paula cada menina ficou com uma cor depois vocês corram aqui no box de informações que eu vou deixar o link do canal de todas as meninas que estão participando eu tenho certeza que vai ser uma coisa bem legal é até uma ideia aí para você criar na lancheira do seu filho também, tá? se vocês gostam de vídeo de lancheira não se esqueça de deixar o like aqui para mim e já se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, já se inscreve deixa o like, deixa aqui no comentário se vocês gostaram se vocês vão fazer aí para os filhotes de vocês, tá bom? então, vamos parar de falar na verdade vamos lá para a receita que hoje vai ter panqueca verde a comida do Hulk tenho certeza que vocês vão amar bora lá bom meninas, vamos lá vou começar a mostrar para vocês a receitinha bom, vou começar por aqui nós vamos começar usando a farinha de trigo uma xícara e meia dois ovos grandes, tá? uma xícara de chá de sal e uma xícara de leite lembrando que para fazer a receita da panqueca verde o ideal seria espinafre mas, mas sempre tem o mas, né? fui em dois mercados e não achei então peguei a couve tá? só para dar corzinha mesmo vamos ver se vai ficar, né? vamos torcer mas eu acho que vai ficar sim, tá? então, no lugar da couve é o espinafre, tá bom gente? então é isso, vou colocar agora e bater todos os ingredientes no listecador, tá? bom gente, como vocês podem ver ficou bem verdinha ainda tem um pouquinho ali de trigo eu estou batendo parei só para mostrar para vocês tá? e é isso vou começar a fritar aqui vou mostrar para vocês verem a cor que ela vai ficar frita, tá? então vamos lá já coloquei a frigideira para esquentar vou colocar um pinguinho só de azeite porque essa frigideira ela é antiaderente então vou fazer só assim, ó tiro o excesso acho que eu coloquei muito e agora, olha vou pegar aqui o copo e vamos lá, né? espero que dê certo essa vai ficar tipo o teste olha olha gente ficou meia torta ficou mas o que vale, minha gente? é o que? é o sabor, né? de base gente, já fiz olha só como que fica eu já comi tudo isso aqui, tá? então eu fiz a primeira para o que? para provar, né minha gente? foi a primeira vez que eu fiz verde assim com couve então, ó deixa eu ver se está focando está, ó gente, sério ficou uma delícia agora eu vou fazer outra agora vamos fazer certo, né? vai ficar no molde certinho para o Lucas agora sim eu coloquei mais um pouquinho de leite porque eu achei que ela ficou um pouco grossa porque eu tinha colocado um pouco mais olha só teve criança que gostou viu, gente? vocês viram aí, né? ele tinha dado um pedacinho para ele experimentar ele amou que bom, né? então, ó com couve também dá certo viu, gente? não ficou com gosto nenhum nenhum, sério então vamos fritar vou virar ela para vocês verem então o que eu fiz? eu coloquei um pouquinho mais de trigo naquela e agora eu coloquei um pouquinho mais de leite porque eu achei que ela ficou muito grossa e um pouquinho mais de sal porque eu também achei que ficou sem sal ó verdinho, gente que linda que ficou e é isso agora eu vou fritar então daqui a pouco eu volto e mostro para vocês recheada mas ó receitinho ok hoje estou mandando uma maçã verde para o Lucas e eu recebi alguns comentários no último vídeo perguntando como eu faço tá, gente? para a laranja não escurecer então ó, gente ó coloco ela submersa sobre suco de laranja só o suco pode ver que ainda tem as sementinhas tá? e o que eu faço? eu deixo ela aqui uns 20, 30 minutos tá? se quiser colocar na geladeira pode colocar aí fica opcional não vai interferir tá? mas eu sempre gosto de deixar na geladeira para manter a maçã geladinha depois, tá bom? então é isso, gente ó o truque é isso só deixa ela submersa no suco de laranja tá bom? e a maçãzinha hoje vai ser ó verde já cortei tirinhas assim hoje tá? então vamos lá vou continuar daqui a pouquinho eu volto vou deixar ela um pouquinho aqui de molho e daqui a pouquinho eu volto já montando a lancheirinha bom gente bom gente vamos lá vou começar a rechear ela vou passar requeijão aí o recheio fica opcional também né? do que a criança gosta como vocês sabem que o Lucas para essas coisas ele é bem meio que decidido ele ama queijo e requeijão ele até gosta de carne de frango mas assim na panqueca ele não gosta ele só gosta mesmo de queijo tá? então ó passei o requeijão para a gente para ajudar também a enrolar vou colocar uns pedacinhos de queijo e agora a gente vai fazer o que? a gente vai enrolar ó para fechar vou passar um pouco de requeijão aqui ó meio que para colar para ficar bem fechadinho ó se quiser colocar um pouquinho de queijinho aqui em cima também fica legal tá? depois eu vou levar ela no forno só para dar uma gratinada tá bom gente? aí eu volto já com ela depois tá? bom gente bora lá começar a montar o lanchinho dele primeiro vou colocar aqui a panquequinha vou pegar uma colherzinha eu derreti ela um pouquinho no forno coloquei um pouquinho só de queijo em cima então ela eu vou colocar ela aqui ó aí como eu fiz ó cortei maçã verde como hoje a ideia é tudo verde tal desafio é colocar só coisinha verde então ó peguei maçã verde cortei assim então eu vou colocar aqui ó a maçã vou colocar todas eu acho que eu vou colocar viradas né pra ficar mais bonitinhas pra mostrar bem a corzinha dela né ixi essa ficou muito grande acho que não vai caber hein aqui ó coloquei aqui as maçãs sobrou um pedacinho daqui a pouco eu dou o Lucas come vou mandar um danoninho hoje como é sexta-feira hoje então além de ser o especial de desafio da cor eu também vou mandar um danoninho que normalmente eu não mando pro Lucas tá eu fiz uma gelatina de limão então tá aqui a tampinha como eu já falei pra vocês na escolinha do Lucas tem geladeira então quando ele chegar ele já coloca na geladeira mas o legal também que a mochila é térmica eu sempre coloco gelinho então dá certo também e pra gelatina também ficar mais firme só colocar menos água tá gente pra ela durar um pouquinho mais então como hoje também é sexta o que eu fiz comprei ó esses confetinhos verdes ó paguei 3 reais mais em 100 gramas nessas lojinhas de festa sabe que vende por quilo doce peguei uma latinha também ó eu comprei algumas assim até pra mandar pro Lucas depois como requeijão manteiga vou colocar algumas só só pra ficar bem verdinho eu falei pro Lucas hoje que eu ia mandar a comida do cookie pra ele aí fui no mercado né pra comprar maçã algumas coisinhas e eu achei essa garrafa de água olha é garrafinha de água tá gente normal da Bonafonte só que com a embalagem do Hulk gente eu amei e peguei vocês sabem que eu sempre mando na embalagem de água dele normal mas hoje como é especial eu vou mandar a aguinha tá bem geladinha ó nessa garrafinha e hoje não tá tão calor então com certeza ela vai super se manter durante o dia pra ele tá então ó vou tampar e eu vou colocar aqui ó nessa parte aqui tá o danoninho eu vou mandar em cima da gelatina e eu vou mandar também uma colherzinha tá gente então ó isso agora eu vou organizar dentro da mochilinha pra vocês verem da lancheira né gente o suco de limão natural também verdinho ó legal que eu já tenho esse conjuntinho também que é verde tipo aqueles verdes Tiffany sabe e o danoninho que eu esqueci de falar também ó vou colocar aqui no meio pra vocês entenderem tá que é o de maçã verde vou deixar focar aqui ó pra mostrar pra vocês ó maçã verde tá bom meninas vamos lá agora eu vou fechar tudo tá vou cadê a tampinha aqui aqui ó a tia já até escreve aqui ó em cima da tampinha da do Lucas eu vou fechar eu vou fechar a latinha ó vou colocar aqui vou tampar legal da tapo é que a tampa ela fecha tipo mega bem né gente a gelatina também ó vou tampar esse daqui eu já comprei em lojinha na verdade eu comprei não né foi minha mãe que deu ela comprou nessas lojinhas de que vende coisinha pra casa tá então o danoninho a água vou colocar tudo aqui dentro hoje vamos ver o que que eu vou fazer né então aqui como não vai precisar muito de gelinho eu vou colocar isolado igual eu sempre faço ó vou colocar a toalhinha aqui em cima e vou colocar a garrafinha do suco do Lucas aqui na lateral vou colocar vou colocar a aguinha em cima vou colocar agora a gelatina aqui no cantinho o danoninho aqui e a colherzinha eu vou colocar aqui então ó tá vendo a bolsinha de gelo que eu falo pra vocês ó é em gel tá ela vende em farmácia é aquelas bolsas térmicas tá vendo ó ali de dores vocês acham em farmácia tranquilamente tá eu paguei acho que nove reais então eu não vou colocar hoje porque como não tá tão calor e não não vejo necessidade o que que eu vou fazer pra manter mais a gelatina e o danoninho aqui ó eu vou colocar os gelinhos aqui tá ó vou colocar os gelinhos todos aqui no cantinho porque daí ajuda a manter tá como a aguinha e o suco tão bem geladinho e ele já vai guardar na geladeira quando ele chegar na escola não vai ter necessidade ah gente deixa eu mostrar pra vocês acabou que eu deixei ela comprida e esqueci mas eu cortei tá então agora eu vou fechar é mas eu cortei tá bom só vamos dar pra vocês que ela está cortadinha aqui dentro da lancheirinha dele assim fica melhor pra ele comer e aí ele deu uma rota aqui gente e eu quero mais um pedaço a mamãe vai dar calma ele amou porque é que a gente na verdade eu quero eu quero eu quero tchau tchau tchau